É muito maluco a sensação de brincar, olha ele não quer parar Oi pessoal, tudo bem? Oi? Oi! Hoje eu e o Robert a gente vai fazer uma atividade com uma massinha diferente Eu vi no canal da Flávia Kalina e achei muito legal e resolvi fazer com o Robert essa atividade E hoje o tempo também não tá muito bom aqui em Curitiba Então é uma ótima atividade pra fazer dentro de casa As recomendações são você ter um pano, um ambiente onde você possa fazer bagunça, tá gente? Porque vai fazer bagunça Vai fazer bagunça, viu? Pra essa atividade a gente vai precisar de amido de milho Eu vou usar tinta azul e água, tá? Vamos colocar água? Vamos colocar tinta primeiro? Ou você quer água primeiro? Vamos colocar tinta? É uma sensação muito gostosa só de mexer no amido, né? Agora vamos colocar água e a tinta pra ver como é que vai ficar, vamos? Sim Sim? Então vamos colocar tinta Tinta azul Vou colocar bastante tinta pra ficar... Tira a mão Essa é a tinta guache, tá gente? Que sai lavando e tudo mais Vou colocar um pouquinho de água aqui e um pouquinho de água aí Mexe Peraí, vou colocar mais água Mexe mais o seu Agora tá duro o trem O negócio fica duro Vamos colocar mais água no seu? Nossa, o meu tá quase pronto Posso te ajudar? Misturar o seu? Quer mexer com o meu? Quer mexer com esse? Abra, coloca a mão no pote Tem que ir colocando a água aos poucos Porque senão você coloca água demais Gostou? É legal? É uma sensação muito... muito diferente Então é uma boa atividade pra fazer com a criança Pra que ela possa sentir sensações diferentes E ver como agem as coisas da natureza Ó, é muito engraçado Se você... Tenta manter a mão dentro do balde Tenta manter a mão dentro do balde Isso Ó, ela fica dura e depois se solta Ó, dura pra tirar Ó Legal, né, filho? Ela é dura embaixo? É Daí você abre a mão e ela solta, né? É Nossa É muito maluco o jeito que gruda na mão Ele gruda mesmo na pele É muito maluco Né, filho? Né que gruda? Tem Agora aperta a minha mão Vamos ver se solta Gente, super, super, super Recomendo você fazer isso Ai, que gelada Olha como é que fica Daí a gente solta Ela vira uma goz Massinha e gosmenta Não Ele já tá até enfiando o pé O que você achou dessa brincadeira? Para, agora, chega Não vai falar o que você achou da atividade? É É legal? Tá Gente, é muito maluco Ó, ela tá grudada na minha mão Só que se eu ficar com a mão assim Ela começa a escorrer Ó Ih, não tem nada na minha mão Só ficou grudada Ó Ela, ó Ó como é que ela sai Ela sai assim Ai 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 Então pessoal Essa foi a nossa atividade de hoje Espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia E espero muito que vocês façam com seus filhos Porque eles vão amar É muito maluco Essa engenhoca aqui Sim Sim? Então olha lá na cama e fala Sim Sim Dá tchauzinhas então Tchau 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 pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau